Música Então galerinha Já levantamos aqui Um pouco a gabina do scanner Agora vamos Tirar esse Cano do escapamento aí Tá vendo E vamos lá fazer O negócio ficar top Então galerinha Eu fiz uma Aqui Aqui com o soldador Aqui sai do turbo Vai pro silencioso Freio motor E aí comprei outra válvula De freio motor E coloquei ela ali Aí essa válvula De freio motor Ela vai fazer de tampa E aí eu comprei isso aqui Pela internet Aqui é uma válvula Eletrônica Pra tu deixar passar o ar Quando tu quiser Aí o que acontece Que eu vou conseguir fazer ela Funcionar com o escape aberto Direto Ou fechado Pelo silencioso Depois o próximo passo Vai ser a turbina E aí E aí E aí E aí Como vai ficar Isso Como vai ficar Isso Esse aqui Já tá soldado Com a soldadura aí Parece ser boa Eu não tava Porque isso aqui É Quem se fala Fundição Esse ferro aqui Então eu tava com medo De não soldar aqui Mas parece que agarrou bem Comprei isso aqui No ferro velho Por 50 euros Que vai dar Em reais Uns 300 reais E essa pecinha aqui Que eu montei agora Que é a eletroválvula Que eu vou colocar um cabo Dentro da cabina Pra eu ligar com o botão Custou 10 euros 60 reais Peguei essa conexão aqui Que ela sai de 6 Pra 8 Lá vai a 8 Peguei aqui do Da mangueira vermelha Que eu tô com ela no lado Porque eu já tenho Ela que vai lavadrar Coloquei uma teia aí Tirando uma 8 Que na verdade Eu devia ter colocado Uma redução de 8 De 12 pra 6 E acabei pegando uma T Mas nada Agora vamos colocar o turbo Aí no lugar Vamos ver se dá certo Quer dizer O turbo já tá posto Agora É ver Encaixa aí Tá vendo E aqui E esse vai pra baixo Futuramente Eu vou botar um cano aqui Um A Um A L E vou jogar ele lá Pra trás do caminhão Que eu quero que ele saia Aqui pelo lateral Né Eu quero que o scanão Direto sai aqui Aqui debaixo Desse aqui Futuramente Vou conseguir o lateral Também pra tampar O tanque Fica top E vamos devagarzinho Aí Já fiz um teste Também pra polir A roda E o tanque Tem muita coisa Pra fazer Mas Vamos devagarzinho Né Agora comecei com isso Eu vou terminar isso Aqui ó É um cano que eu fiz Eu fiz o teste Pra ver se Dá pra dar um brilho Aí ó Tá igual Quase igual um espelho Falta passar uma lixa Aqui pra tirar Esses arranhaços E depois fazer O polimento Bem certinho Né Vai ficar Top Essas rodinhas de alumínio Que parece de ferro Uma polida Pra deixar bonitão Comprar umas tampinhas É muita coisa Gente Vamos lá Sexta-feira Doido pra terminar Ir pra casa Pois é Agora ficou como se tivesse Dois freio motor Tá vendo Uma aí E outra aqui Esse aqui ó Essa borboleta aqui Ela vinha antes aqui Porque esse cilindro aqui Tá feito pra Ficar fechado Encolhido Então do outro jeito Que ele fazia Ele ficava aberto Ficava com a Borboleta aqui Aberta Tá vendo que agora Tá fechado Então eu cortei lá E soldei ele aqui Soldando do outro lado Ele faz o inverso Né Eu inverti o sistema dela E nada Vamos ver se deu certo O invento Ai Doideira Então galerinha Saímos da oficina É oito horas Já tá anoitecendo Agora que tá começando Inverno Já anoitece mais cedo Então Amanhã Sábado eu vou ver Se eu troco Aquela valvinha ali Elétrica Porque ela tem um probleminha Ela manda o ar Pra abrir Mas ela não solta O ar fica dentro Eu preciso de uma valva Que manda E quando ela Pare de mandar Ela esvazia O cano de ar Porque senão Ele fica aberto Que é o que ele tá agora Agora ele tá Meio aberto E olha o barulho Que ele tá fazendo Tá vendo Tá um ronco bonito Olha o freio motor Não tem um ronco bonito Não tem um ronco bonito Só faltou um pente na turbeira Eita nóis Tá bonito o roca do bicho Amanhã Vê se eu arrumo essa válvula Ela ficou presa por causa do ar E por causa do Olha o marido, bicho Já faltou e tchuuu Ia ficar bonito o roca do bicho Olha o freio motor Olha o barulhinho diferente, né? Antes eu tava dando um ronco mais bonito o freio motor Acho que agora a válvula fechou um pouco Quer dizer, não tava fazendo esse barulho, não Tá vendo? Vamos lá Vamos que vamos, galerinha Olha o meu gosto de escutar esse canal Só faltou e tchuuu Vamos que vamos Tem que tirar todos esses falhos aí, ó Descapamento Como eu fiz direto agora Tem que tirar um monte de falha Aí tem que meter o computador E o cara borrar esses falhos definitivamente Mas tá bom demais Olha o barulhinho do freio motor Eita, nóis Alegria, alegria Uh, já, já, já sei no jão Eita, é Há, já, 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 já Ó Er, já, já Já, 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 já Já, 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 já Eu eu O廓ira, já, já, já É, vamos estacionar o bicho. O carro ali na minha vaga. Vê se ele tira ali. Bora que bora ali, ó. Aí, chegamos aqui já de noite. O bicho tá aí. Esse canal. E na manhã, vamos ver se eu consigo essa válvula, troco ela, passar o fio pra dentro da gabina pra mim poder funcionar com o botãozinho, com a teclinha. E aqui, agora não dá pra ver nada. Amanhã de manhã é o filme pra vocês verem. Mas olha, tá a cegonhona. Cegonhona. Carregado de Audi. Tô com dois Audi aqui, top aqui. Dois Audi A6, bonito. E aí, nada. Aí tá a cegonhona. Vamos pra casa, tomar um banho. Curtir a família, que eu tô o dia todo mexendo no caminhão. Você tá doido, motovara? Vamos que vamos! Vamos pegar o bruto. E vamos pra casa. Já por hoje, foi suficiente, galerinha. Forte abraço. Forte abraço e cheiro no coração, galerinha. Esqueça de se inscrever no canal, você que é novo aí. Dá no like aí, ajuda nós. Dá uma força aí pra nós, divulga o canal. Vamos fazer vídeos assim. Pra passar pra outro, dar ideias pra outro. Vamos fazer um canal aí que possa ajudar muitas pessoas. E nada, Deus abençoe a vida de cada um. Proteção divina, mais que divina. E tudo de bom. Ó, louco, ó. Ó, motinha, motinha top. Tudo de bom!